Fala galera, todo mundo animado pra ir pra Barões, dia chuvoso, se liga pai, já acabando afundar ali na lagoa. Ainda perdeu, né? Olha a condição de meus sapatos, caiu os caras. Sujou, cara? Claro. Sujou, né? Sejou não. Caralho, a família pra festa de Barões já pisadinha, manda aí. Tempo chuvoso, sabe como é que é, né? Acabou. A situação, meu Deus. Como é que vai entrar no camarim agora pra gravar isso aí? Rapaz, é foda, velho. Vamos que vamos. Galera, pra você que caiu de paraquedas aqui no canal, não esqueça de se inscrever aí no botãozinho vermelho que tá aí na sua esquerda. E ativa o sininho pra receber as notificações, galera. Porque tem gente que tá se inscrevendo e não tá ativando o sininho. E quando eu posto vídeo novo, a galera não recebe a notificação, entendeu? Não é não, Rick? Aí, vocês ficam sem assistir os vídeos, galera. E não esqueça de deixar like, beleza? Chegando lá, a gente vai fazer aquele vídeozão da hora pra vocês. Vamos que vamos, cara. A tropa já chegou, pai. Florzão, ricão. Preto com saudade de Deus dentro. Baredão. Meu trem hoje vai dar bom. Não vai dar ruim, não, galera. Cortaria ali, já tá lotada. Já tão tocando ali, pivete. Ó o barão, hein? Ó o barão, chegando. Bola junto, papai. É nóis. Fugão das feras. Cama lá, bota. Olha, 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 olha. Ceraigato, roa. Ceraigato, roa. Ceraigato, roa. Ceraigato, roa. Ceraigato, roa. Aê, bagaceiro que hoje vai dar bom. Ceraigato, roa. Chama lá, bota, barões. É nóis. Uh! 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 Música 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 Música